Na imagem, o que restou do automóvel após a colisão contra o poste. Com o impacto da batida, o poste chegou a ser arrancado do local onde estava e caiu. Parte da fiação elétrica ficou caída e diversos bairros ficaram sem energia elétrica devido ao acidente. O condutor do automóvel foi atendido por uma equipe do SAMU, encaminhado à Santa Casa de Paranavaí com ferimentos moderados. Além do SAMU, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local. De acordo com informações da PM, o motorista alegou que perdeu o controle do carro e em seguida colidiu contra o poste às margens da avenida. Por conta do acidente, mais de 1.300 unidades consumidoras da região ficaram sem energia elétrica. Quando a gente chegou no local, a gente verificou que a vítima já estava fora do veículo e estava sendo atendida pela equipe do SAMU. Então, posto que ela já estava sendo amparada, a gente fez a segurança do local, dado que o poste energizado, com fiação, tinha caído. Então, a gente acabou fazendo mais essa segurança para que a equipe do SAMU pudesse fazer o atendimento de forma adequada. Ele não falou ali no local, até porque vocês não tiveram contato com ele também, mas ele não disse aos socorristas o que teria acontecido ali para que ele pudesse ter batido nesse carro. Pelo fato de a gente não ter conseguido, ele já ter sido atendido pelo SAMU, a gente não fez esse contato direto com ele, mas que a gente pode verificar que provavelmente ele deve ter perdido o controle do veículo, acabou colidindo contra esse poste e o poste veio a cair, pelo fato ali da colisão.